...indo pra lá. Quando saiu a notícia que você fechou com a Netflix, como que foi essa Netflix? Ela te contratou, ela contrata você, agora você é exclusiva pra filmes, séries, qualquer coisa da Netflix. Você não pode ir pra um programa de TV, por exemplo. Eu tava no SBT, então eu era contratada do SBT e da Netflix. Então televisão, eu tinha... Ai, agora, hein? Esse banho tá estourado. Ai, gente, a Deolane tava ontem, eu não vi ela, fiquei triste. Aonde? A Deolane é uma das pessoas mais cheirosas que eu já conheci. Sério? Conheci ela no Manais da Ludmilla. Gente, ela é pequenininha. Ou esse show da Ludmilla é demais, né? É demais, você foi? Não, mas eu... Mas você sabe que é demais. Eu lembro que eu tava no... Só uma burrice minha, mas a gente tava no Réveillon, aí tava tocando, né? No Manais. Aí eu falei, mano, caramba, que álbum da hora da Ludmilla, no Manice. Todo mundo. No Manice. Tem esse meme, ela já zoou com isso, horrores. Aí os caras riam, né? Os caras viajavam, Austrália, Europa e tal. Austrália. É, mas... Desculpa. Mas então, aí você tava falando da Netflix. Aí eu tinha exclusividade com SBT em televisão, então tipo, não podia ir pra outras emissoras, obviamente. Óbvio. E a Netflix me contratou. Como são coisas diferentes, streaming e TV, elas podem coexistir. Entendi. Então eu tava nas duas. Aí eu apresentava programa e quando tinha as minhas férias, eu corria pra gravar um filme. Só que isso, gente. Quando eu tava gravando minhas férias, eu ia trabalhar. Eu corria, né? Ela não falou eu ia, ela eu corria, mas deu só as férias. Beleza, vamos fazer um filme. É que você corria, tipo assim, eu corria mesmo. Eu imagino. Era um corre, era uma... Caralho, mas peraí, aí você fez também um talk show ali também. Fiz, aí eu tinha o programa e os filmes. E aí, você mandou muito bem. Você gostou? Muito. Obrigada, muito obrigada. Adoro apresentar, muito legal. Mas é uma pegada diferente, né? Porque acho que tem um preparo diferente pra você entrevistar uma pessoa, não tem? Do que você já vinha fazendo ali. Sei lá, tipo, hoje eu vou conversar com a Ivete Sangalo, então eu tenho que ter um... Por onde começar, por onde ir e tal. Sim, com certeza. É uma experiência, assim, de muito amadurecimento, né? Lidar com as pessoas. Vocês estão passando por isso aqui? Sim, sim. Tipo, vocês batem um papo e tal, mas você lida com pessoas. E nem sempre as pessoas vão estar ali, tipo, jogando com você. Isso é o f***, né? Às vezes você tem que dar um... Esse é o difícil. É. E aí, quando você entrevista pessoas que são comunicadores, que são, tipo assim, entrevistar o Sérgio Portioli e a Eliana, legal pra caramba, porque eles jogam junto. É muito bom, é muito bom. É por isso que quando você... Hoje vinha, eu tava relaxado, que eu falei assim, mano... A gente não se preocupa. Vai ser bom... Mano, só vai ser ruim só se a Maisa se esforçar muito pra ser ruim, porque... Ai, gente, eu tava tão ansiosa pra vir aqui, de verdade. Sério? Eu tava muito, sério. Eu também, mano.